Como eu te disse, eu sou torcedor, eu gosto, quando o Fluminense joga eu torço e tal, mas eu sou um tricolor fanático, eu não sou fanático por coisa nenhuma, aliás detesto fanatismo e tal, então o Fluminense eu era torcedor, torcedor, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, depois eu comecei a gostar de futebol mesmo, então eu era capaz de assistir a uma partida e ver o Fluminense perder, como aconteceu, eu me lembro do jogo do Santos contra o Fluminense e eu, né, maravilhado com o futebol que eu vim jogar, então eu gosto mais de futebol do que realmente do Fluminense. Eu, como era tricolor, havia essa quase necessidade, essa coerência, eu torço para o tricolor do Rio, é São Paulino e São Paulo, eu era São Paulino, torci para São Paulo, e continuei torcendo, o campeonato de 67, esse que o Zizinho jogou, se tinha, era Maurinho, Dino, Gino, Zizinho e Canhotê, eu torci a Bessa, fui a final contra o Corinthians, eu estava na arquibancada, choveu garrafa, foi um jogo, agora, quando eu vi o Santos jogar, era outra coisa, eu queria ver o espetáculo, ia ver o Santos, vai ter jogo do Santos, então eu não vou torcer, eu vou ver o espetáculo, aí era outra concepção de futebol, eu ia ver o Santos e 15 de Jaú, estava jogando no Pacaembu, eu ia lá assistir, era o Santos do Pagão, Delvecchio, Jair, Pepe, Tite, Formiga, Álvaro, Ramiro, eram dois irmãos, aí chegou o Pelé. 56, ele chegou aqui, era uma quarta-feira, choveu, que nem hoje, ele acabou com o treino, aí, numa partida, do campeonato, o Pelé estava jogando mal na meia-direita, o Lula, o Lula, falou, aí mudou, troca com esse negão, vem armar e manda um negadinho, meia-esquerda, sabe o que aconteceu? Ele fez cinco. Depois, chegou o Dorval, ponta-direita, Mengalvio, no lugar do Jair, aí, chegava, ia trocando jogadores, e o Santos continuou a ser um timaço durante muito tempo, claro, aí com o Pelé e tal, depois do Pagão, entrou o Coutinho, depois do Coutinho veio, o Coutinho era um craque, uma maravilha, ele, com o Pelé, as tabelinhas deles, é uma maravilha. O Pelé, as tabelinhas deles, é uma maravilha, O Pelé, as tabelinhas deles, é uma maravilha,